Olá! Viva! Sou Caputão Bencho da Terra do Nunca! Estamos aqui, nas festas a 5 anos de Gabriel e fizemos uma melhoria. Normalmente nas festas das crianças é Coca-Cola, geloseimas e nós queremos ter uma coisa mais saudável. Por isso, temos a comida Coca feitas em casa, sem açúcar, não temos colas, não temos geloseimas, não temos nada disso. E aqui, é reformaçado. E em vez de dar às crianças para levar-lhe para casa, como se está sempre, nas festas que eles vão, aquelas festas de gomas, vamos dar uma laranja a cada um. Por isso, é possível fazer festas das crianças mais saudáveis e mais divertidas. Muito obrigado!